Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vamos aprender a fazer hoje um recheio de leite ninho delicioso e econômico? Vocês acreditam que não vai nem leite condensado, nem creme de leite e fica delicioso? Então gente, essa é mais uma diquinha super econômica e você pode usar para rechear bolos, bolo gelado, bolo no pote, vai ficar sensacional, prometo. Então vamos lá para nossa receitinha. Gente, aqui na minha panela, tá? Eu vou colocar duas colheres bem cheias de farinha de trigo, tá? A minha tá bem cheinha mesmo, olha, uma, duas, tá? Como essa daqui tá meio asinha, eu vou até colocar aqui, mas gente, é duas bem cheias, tá? Pode colocar duas bem cheias que vai dar certinho. Aqui, gente, eu vou colocar 350 ml de leite e o leite, gente, eu vou colocar aqui aos poucos e vou mexendo com o meu trigo para não empelotar, tá? Não ficar aquelas pelotinhas indesejáveis no meio do recheio, né? Vamos lá então, dissolvendo aqui antes de ir para o fogo. Deixa eu ver se tá aparecendo direitinho aqui para vocês, acredito que sim, né? Aqui então, pessoal, a gente misturou bem, tá? Se você ficar com receio de ficar com bolinhas, você pode até passar essa mistura por uma peneirinha ou bater no liquidificador, tá? Mas se você misturar direitinho, não tem necessidade. Aqui eu vou colocar uma xícara de açúcar, tá? Em gramas, eu tenho 180 gramas de açúcar. Misturar aqui e nós vamos colocar aqui também uma colher de sopa, gente, dessa base para sorvete, sabor leite condensado. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse daqui é aquele pozinho que dá sabor aos sorvetes, né? Tem de várias marcas. Eu vou usar aqui então o sabor leite condensado, tá? Se você não tiver e não quiser colocar, não tem problema, mas se você colocar, olha, é uma colher de sopa cheinha, muda tudo, fica maravilhoso esse recheio. E esses saborizantes aqui, eles são, eles têm assim um preço muito acessível, tá? Vai deixar o seu recheio muito gostoso, né? E assim, vale a pena investir. E fora que a cor que ele dá no recheio é maravilhosa. Olha eu colocando aqui como já ficou mais amarelinho, né? Não sei se aqui na câmera dá para vocês verem certinho, mas muda até a cor, né? E agora, gente, lógico, né? A estrela do nosso recheio, que esse recheio é sabor leite ninho. Eu vou colocar aqui nesse recheio uma xícara cheia, tá? De leite em pó. Deixa eu medir aqui em colher, olha, uma, duas, três, quatro, cinco colheres bem cheinhas de leite ninho, tá? Como o meu recheio é um recheio que eu chamo de leite ninho, eu estou usando o próprio, né? Se você for falar para o seu cliente que é um recheio de leite em pó, você pode usar qualquer outra marca, tá? Então, agora, gente, é só a gente aqui ter paciência de mexer, levarmos ao fogo até dar o ponto. E eu posso garantir, gente, vocês não vão se arrepender de fazer esse recheio. E pensa, nem leite condensado, nem creme de leite, para um recheio show de bola? Ah, gente, vamos lá, vamos fazer que é uma delícia. Vamos ao fogo. Vou ligar, tá, gente? Em fogo médio, vou colocar aqui, vou começar com fogo alto até ele esquentar bem aqui. Depois eu vou pôr no médio, para mim ir mexendo sem perigo, tá? De ele grudar no fundo ou empelotar. Eu não estou usando o amido de milho, porque esse recheio, se você fizer ele assim como eu estou fazendo, com a farinha de trigo, você pode, inclusive, congelá-lo, tá? Por até 60 dias. Ou pode deixar as suas sobremesas prontas na geladeira durante 5 dias, sem problema nenhum, sem medo de criar aquela aguinha que o amido de milho costuma criar, tá? Então, é por isso, gente, que eu uso a farinha de trigo como espessante nesse recheio, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, é mexendo aqui por aproximadamente 8, 10 minutos, tá? Vou mostrar o ponto certinho dele para vocês. Aqui, pessoal, já tem uns 6 minutinhos, 7, que eu estou mexendo. O meu recheio já está começando a engrossar, tá? Eu estou sentindo aqui já ele bem mais cremoso, né? Já começando a ganhar aqui consistência. Então, eu vou abaixar um pouco aqui o fogo, tá? Para não correr o risco de grudar, né? E ficar depois, assim, com gostinho de queimado. E vou continuar mexendo, tá? E vamos lá, até dar o ponto certinho aqui do recheio. Aqui, pessoal, olha, vocês podem ver que já começou a fazer as bolhas, né? A estourar as bolhas. Você não desliga o fogo ainda nessa hora, tá? Porque, se não, esse recheio, ele não vai adquirir a consistência necessária para rechearmos um bolo. Porém, se você quiser fazer um bolo de pote com ele, assim que começar a fervura, você já pode, sim, estar desligando, tá? Agora, aqui, olha só. Que belezinha que está ficando. Já está soltando da panela. Olha, quando eu puxo assim, já dá para vocês verem que o fundo da panela já fica aparecendo, né? Então, vamos àquele teste infalível. Eu pego um pouquinho do recheio, jogo sobre ele. Se ele não afunda, se ele fica em cima, assim, olha, já está num ponto ideal para nós rechearmos bolo. Então, agora, eu vou desligar, tá? E nós vamos colocar aqui num outro recipiente. Vou cobrir com plástico filme para não criar película. E nós vamos, então, esperar esfriar. Vou pegar aqui a panela. Vamos lá. Deixa eu ver se minha mão está na frente. Olha, gente, que bonito. Está dando para ver, filho? Vira a câmera aqui um pouquinho. Isso, olha só. Que creme bonito. Bem consistente. Vai dar para fazer um bolo aqui mega saboroso. Gente, daqui a pouquinho eu vou raspar melhor aqui. Eu só não posso raspar toda a panela, pessoal, porque o Marcelo depois fica bravo. Ele gosta de ficar raspando essas sobrinhas que ficam aqui na panela. Então, quando eu estou aqui em casa fazendo os recheios, eu já deixo um pouquinho ali reservado para ele, para adoçar o Marcelo, gente. Olha aqui. Que recheio bonito. Nem parece, né, gente? Que não vai creme de leite ou leite condensado. Olha a cor dele. Maravilhosa, né? E o cheirinho, né, filho? Uma delícia. O Marcelo está aqui me gravando hoje, gente, que o Marcelo está estudando um pouquinho para um curso que ele faz. Olha aqui, gente. Então, agora eu vou cobrir com um plástico filme coladinho no recheio, tá? Para não fazer a película. E daqui a pouquinho a gente volta para utilizá-lo. Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês de um bolo do Dia das Mães e vou usar esse recheio. Aí a gente vai ver aqui a consistência certinha. Pessoal, já deixei aqui o meu recheio de leitininho esfriar e vim mostrar para vocês, então, agora, tá? A consistência. Já retirei aqui o plastiquinho. Gente, olha isso. Olha isso. Melhor que isso, gente. Só dois disso. Olha. Olha, muito cremoso, muito bonito, perfeito. A cor, a textura, o sabor, vocês podem confiar. Olha, super cremoso, mas bem consistente. Ideal para rechearmos nossos bolos aqui e fazermos delícias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí para estar me incentivando. Se inscreve no canal, que é sempre um grande prazer ter vocês nos acompanhando. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.